Fala aí galera que acompanha aqui o canal Start Inazuma, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo do Inazuma Eleven Ultimate e finalmente né, voltamos com essa série Uma série né, que eu tenho trazido aí vídeos sequenciais dela né, até Porque geralmente eu primeiro mostro o vídeo com o time que a gente enfrenta e em seguida Eu mostro lá nossa equipe evoluída tentando vencer essa equipe Mas dessa vez eu decidi fazer diferente né Eu primeiro joguei contra eles pra ver qual o nível da equipe que vamos enfrentar E também quais obstáculos vamos ter pra conseguir vencer essa equipe E o time D né, que é essa equipe do Kagema que vamos enfrentar hoje É uma equipe realmente que tem alguns problemas que eu tive que jogar E tentar melhorar nossa equipe para chegar lá e conseguir vencer esse time Vamos lá, como vocês sabem nossos personagens que vão né, se juntar ao time da Itália São esses quatro que estão aqui na nossa... no nosso time de mini batalhas né São esses quatro que vão se juntar E algumas coisas eu precisei fazer para que esses quatro personagens fossem personagens fortes Para a gente conseguir vencer essa equipe De início eu tenho aqui o Endo que eu tive que evoluir Sua Rissatsu ao máximo né, que é a Ichigenza Rando né Também tivemos aqui o Sakuma que eu precisei ensinar uma Rissatsu de bloco e também evoluir ao máximo O Kido que eu também ensinei essa Rissatsu de bloco a ele, o Daburu Ciclone e também evoluir ao máximo E por fim o nosso querido Fudo que eu também tive que evoluir ao máximo É a Rissatsu chute dele né, com os pingos imperiais número 3 e eu fui evoluir até o G5 beleza Eu já joguei contra o... contra o time D como eu falei para vocês né, e eu entendi alguns pontos desse time D Os jogadores da Itália que se juntam a nossa equipe eles não tem Rissatsu de nenhuma né, eu vou até mostrar para vocês Antes da gente ir para lá, eu queria passar uma dica, pelo menos aqui do Inazuma Level Ultimate Porque parecia um sinal né, que me falou para ir atrás disso Quando eu fui atrás do Inazuma Level Ultimate no Twitter né, a conta do Inazuma Level Ultimate falava sobre Quando você for enfrentar o time D, salve antes de você ir para lá né No caso teria que salvar aqui, porque nós vamos para lá agora e eu estou salvando aqui agora E seria ideal você salvar antes, porque a partir do momento que você entra lá no bairro da Itália Naquele campo, você não consegue sair até você vencer o time D E aí você não tem para onde correr para ganhar mais experiência né, em outros locais Teria apenas que jogar as mini batalhas que tem ali naquele campo Então por isso que ele disse, salve antes, porque a partir do momento que você vai entrar lá, você não vai conseguir sair Então foi isso que eu fiz, vamos lá, eu acabei salvando aqui agora né, no emulador E vou aproveitar e salvar também nesse aqui, que é o save por dentro do jogo O save por dentro do jogo inclusive estava com 46 horas e 18 minutos Eu estou bem curioso para saber quantas horas a mais eu joguei até o ponto que estou gravando nesse vídeo Vamos lá ver o quanto que aumentou 53 horas e 49 minutos Esse é o tempo que eu tenho aí jogado para conseguir então Foram então mais de 7 horas né, que eu joguei para evoluir nessa nossa equipe E vamos lá então, para o bairro da Itália enfrentar o time D E aí eu falo né, mostro para vocês como é que está essa equipe E também o problema que vamos ter né, com o nosso time também né Porque como eu falei para vocês, os jogadores da Itália eles vêm totalmente sem rissados E level 20 ainda Então realmente é bem complicado Tá aí, já podemos falar com o Kajima ali E como eu falei para vocês, eu tinha que salvar antes Porque se eu não salvasse, o Endo não sai daqui entendeu Por isso é uma dica também para quem estiver jogando nas my level ultimate Se precisar, salve antes para vocês conseguirem jogar as mini batalhas Se vocês não salvarem, tá aí Eu só consigo jogar as mini batalhas que estão aqui né Eu vou pular porque eu não quero gastar o TP e GP do meu time, beleza E tá aí mais uma mini batalha Uma sequencial da outra É algo bem chato aqui também Vamos lá falar com o Kajima e dar início a essa partida Mostrar para vocês também como está esse adversário de hoje né E eu espero estar preparado para vencer né E por que eu evoluí os pinguins imperiais até o G5 né Do Fudo Porque o Kido aprende sim os pinguins imperiais número 3 nessa partida Porém, é Apesar que ele aprende, ele não consegue marcar o gol assim Se você finalizar, ele não consegue marcar né Entendeu Não é garantido o gol Porque eu realmente finalizei com ele E aí o Genda né Vou já adiantar no spoiler desse time O Genda que é o goleiro Ele conseguiu fazer a defesa Então por isso agora eu tive que evoluir Os pinguins imperiais número 3 do Fudo Que é um jogador que já tinha aprendido né Ele aprende por nível E como ele já está no nível bem alto Então ele já tinha aprendido Eu aproveitei e evoluí esse Os pinguins imperiais número 3 E espero que nosso time esteja pronto Eu vou até mudar nossa formação aqui Que é para ajeitar esse time Porque alguns requisitos aqui Eu tenho que prestar muita atenção Eu vou mostrar para vocês agora Vamos lá para a nossa equipe Tá aí o tutorial Tá aí Nossa escalação é essa Eu preciso deixar o Kido e o Sakuma Que são dois personagens Que eu treinei a guarda deles né Inclusive eles estão aqui com os estados Até mais altos do que o normal né O Endo também está com o estado treinado E eu preciso trazer esse personagem aqui Para frente né Que é o Fudo Eu vou utilizar ele lá na frente Tá aqui o Ryugu Baran né Que seria o Fidel desse time aqui Então tá aqui Como eu disse para vocês Todos os personagens Da equipe da Itália Que seria uma equipe aí Do Inazuma Eleven Go Galaxy né Parece uma seleção Do Inazuma Eleven Go Galaxy Todos eles estão no level 20 Na média né E nenhum tem Rissatsu de utilizar né Assim Nenhum Rissatsu a gente pode utilizar deles Então eles só podem correr Dar carrinho e ir só Então é isso Vamos lá para essa partida Mostrar também como está A equipe deles né Tá aí O nosso é o Galaxy Rivals Tá aí já descobrimos né Até o nome do próximo adversário Quando a gente chegar na Itália Será esse nosso adversário Galaxy Rivals Formação no ponto Vamos ver aqui o time deles Tá aí o Genda Na versão do Da Shin Teikoku Kakui E alguns personagens Como o Fidel 82 Tá aí 79 Afrodi A versão tanto do Kido Como do Demonistrada também Tá por aqui E a gente acaba sofrendo Logo de cara né E vamos lá Eu tô curioso para saber Se o Se o Fudo vai conseguir Marcar para cima do Genda Eu espero que sim galera É um jogo que não é fácil Eu espero que ele consiga Marcar para cima do Genda Com os Pinguins Iperiais G5 É algo que eu não testei ainda Então isso eu vou descobrir agora né Se eu não conseguir vencer A equipe do Dos favoritos aí do Kageyama Nesse episódio Eu prometo que logo logo Sai outro episódio Com eu já tentando vencer eles novamente Porque Nossa equipe já tá bem evoluída Eu creio que eu Tenho um nível Para conseguir vencer esse time Então Caso eu não vença Nesse episódio aqui Logo logo Eu já vou esperar Para trazer Em seguida Beleza Vou já adiantar Para a gente trazer Logo em seguida Uma vitória Contra esse time Porque eu não vou Precisar treinar tanto né Tá aí O Kido já aprendeu Os Pinguins Iperiais Número 3 Mas eu não vou utilizar Como eu falei para vocês O Kido Ele não tem tanta força Para conseguir Marcar no Genda Vamos lá tentar então Com ele Cara Não era para acontecer isso Porque o O outro personagem Aqui tomou a frente né Hentake Acabou tomando a frente aí E pode ser que Complique para a gente Porque ele pode Reduzir a potência Do chute e do fuddle E é o que eu não queria Não Ele não reduziu Vamos lá De Bistofang G5 Ele conseguiu fazer a defesa Infelizmente Talvez pela distância Também né Um chute Muito longe Eu acabei finalizando Muito longe Com receio Dos jogadores lá Conseguirem recuperar Então é isso Vamos testar aqui Ver como é que está O nível da equipe Ver se a gente consegue Pelo menos Algo próximo de vencer né Caso eu consiga Eu vou Novamente jogar Contra essa equipe Numa segunda tentativa Eu não posso desperdiçar Como vocês viram ali Que eu acabei desperdiçando O O TP do fuddle né Eu tenho que ser muito Preciso Nesses dois chutes dele né Porque ele só pode chutar Duas vezes Então eu tenho que marcar Com esses dois chutes Dele E eu acabei já perdendo Um Então já Complicou um pouco mais Aqui pra gente Conseguir vencer Só se eu conseguir Tirar do goleiro né Aí o Kido Também era pra eu Ter utilizado então A Hisatsu dele E por que o Kido Tá com metade da Por que todos Meus personagens Estão com metade De De TP Bom Vou tentar E o Kido Talvez porque o Estado dele Tá bem maior né Eu acho que pode ser isso Mas aí o TP Ele tá o normal Que ele geralmente tem Tá aí O Endo não conseguiu Defender também Eu acho que tá aumentado Ali só por causa Do Que eles evoluíram Os status né Mas Tá tudo normal Com a quantidade De TP Natural deles Vai lá Fudo Tá aí O Fudo Não acompanhou a bola Eu quero testar Novamente de mais próximo Cara Pra ver se tem como Marcar realmente Com Os pinguins Imperiais Número 3 G5 Tá aí Juliakuto Consegue com Luzon Ball E ele vai conseguir Fazer esse drible Várias vezes né Como eu disse Todos os personagens Aqui do Galaxy Rival Pra se juntar O nosso time Eles são assim Ruins Agora quando Vai enfrentar eles Pra ver O nível né Tá aí O Kido Também não tá Conseguindo vencer Aqui o Sakuma Já tô vendo Que talvez Eu precise evoluir Um pouco mais Nossa equipe É Realmente Eu acho que pode ser Um nível baixo Ainda Pra gente conseguir Vencer Essa Esse Time D Né Tá aí Fim do primeiro tempo Já me preocupou Um pouco né Porque Tanto O Endo Pra defender Chute Ele não tá Conseguindo Como também Nossos jogadores Lá na frente Não estão conseguindo Marcar Então tá Então tá Ainda tá complicado Eu evolui Nossa equipe Acho que uns Seis níveis Né Porque Se eu não me engano O Fudo Ele tava no Level 70 No último vídeo E agora Ele já tá no 76 Então é muita É muita experiência Pra você ganhar Pra chegar No level 76 Né Dos 70 Para 76 É muita experiência Você tem Ganhar E eu acabei Evoluindo Ele a tal nível Mas Aparentemente Não é suficiente Ainda Pra vencer A equipe Do time D É uma equipe Poderosa Com muito TP Também Pra utilizar Galera Esse que é o problema Também Tá aí Ainda bem Que pelo menos O O Sakuma Demonstrou um pouco Mais de força Né Nesse lance E conseguiu Recuperar a bola Vamos lá Tentar aqui Sair jogando E tentar abrir espaço Né Pra gente conseguir Esse lance De ataque Mais uma vez Eu quero muito Testar o Fudo Lá na frente Vai lá Fudo Boa Aproxima um pouco mais Vamos ver se agora Ele consegue marcar Dessa distância É Realmente é isso Eles Como eles estão Com Como eles estão Com status Mais alto É Ainda não é Fudo suficiente O O nosso Querido Fudo aí Ele ainda Não tá Fudo suficiente Pra vencer O Genda Aparentemente Né Como eles estão Com status Mais alto Realmente Ele só aumentou A barrinha Né Mas o TP É o mesmo Tá tudo certo Eu pensei Que nossos jogadores Já vieram com o TP Gato Mas não é isso Não Vamos lá Sakuma Mais uma vez Tá aí O Sakuma Conseguindo vencer Cara Pelo menos Isso Né Já dá Uma animada A mais Saber que o Sakuma Tem potencial Sim pra recuperar Essas bolas E acabar Vencendo Essa equipe Talvez Ele não esteja Tão longe Da vitória Né Vamos ver O que a gente Consegue Acabou Cometendo A falta Aqui em cima Do Fudo Agora ele vai Perder Pro Kido Tá aí Tem jogadores Do Orfeus Né Jogadores Do Orfeus Da Zeus Temos Temos aí Da Shin Tegaku E realmente É os favoritos Do Kageyama Ele trouxe Personagens De todos Esses times Que ele Comandou Então é Normal Tá aí 2x0 Talvez eu tente Outra 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 partida Né Acho que dá Pra gente Arriscar Aqui Pra ver O que Acontece Boa W Ciclone Aí Conseguindo Então Recuperar Pra cima Do Fudo Também Algo Importante Da gente Ver Nessa Força Da gente Recuperar Essas Bolas Aqui Na defesa Porque São Três Coisas Que eu Me atentei Né Tanto Na defesa Que a gente Precisa Que são O Kido E o Sakuma E lá Na frente Quem tem Que comandar Agora vai Ser O Fudo Né E como eu disse A vocês O Vocês viram Aí né Que o O chute Do Dos Pinguins Imperiais Número 3 Não é garantido Que você Vai marcar gol Né No primeiro chute Você viu Ali Que até O Kido Comentou Que eles Iriam Usar Essa Hissatsu Aí Do Pinguins Imperiais Número 3 É O Endo Ainda Não Tá Cara Ainda Não Tá Com Um Level Forte O Suficiente Pra Fazer Essas Defesas Infelizmente Ainda Não Tá Num Nível Bom Como eu falei Salvo Antes Né Então Podemos Voltar Aqui Exatamente Do Mesmo Ponto Vamos Lá Voltar E Tentar Mais Uma Vez Não Custa Nada Vamos Ver Aqui Quem Sabe A gente Chega Pelo Menos Mais Próximo Da Vitória Vamos Lá Para Mais Uma Partida Tem Que Acelerar Também Porque Tem A Parte Do Do Chute Deles Vai Aparecer Aqui O Chute Deles E O Primeiro Gol Algo Que Complica Ainda Mais Porque Esse Gol Garantido Deles É Sempre Complicado Em Todos Adversários Que A Gente Tem Isso Aqui É Uma Complicação A Mais Então Vamos Lá Vou Trazer Aqui Trazer Não Eu Mexer Alguma Coisa Aqui Até Acabei Esquecendo Pera Aí Assim É O Ícone Embaixo Do Personagem Agora Sim Vamos Lá Dar Início Tentar Aqui Mais Uma Chança Com Fudo Ver Se Ele Consegue Marcar Acabou Errando O Pass Não Pode Errar Quanto Mais Ele Tem A Posse De Bola Mais Difícil Fica Não Não Outro Personagem Que Consiga Finalizar Risatos Contra Ele Olha Ele Tentou Drissmacher V3 Vamos Ver se Consegue Que Nada Cara Até O Drissmacher Conseguiu Drissmacher É mais Fraco Do que Abistofan Aí Nosso Team Não Recupera A Bola Ninguém Tem Risato Bloco Aqui Para ajudar Por Mais Que Eu Pressione Aqui Todos Os Personagens Vão Acabar Driblando Acho Que Mesmo Que Ele Não Use Risato Ele Vai Conseguir Fazer Esse Drib Então É Um Lance Bem Complicado Aqui Para Nosso Team Olha Só Foi Falar Mas Aí Cometeu Falta O Juiz Sempre Dar Dessas Aí Eita Vacila Agora Vacilou Lindo Tá Yodin Sodo Quem Diria O Fidel Jogando Contra A Equipe Da Itália Que Deveria Ser Aqui Tá Yodin Vai Acabar Sofrendo Gol É É É Wendo A Ainda Não Tá Com Nível Preciso Evoluir Mais Ainda Esse Team Deixa eu Tentar Um Go Tirando Do Goleiro Ver Se Eu consigo Aqui Ver Se Dá Pra Fazer Isso Aqui Contra O Gendo Também O Bom Que O Gendo Ele Tem Muito Velocidade Aqui É Realmente Mas O Rio Gilbaran Acabou Se Complicando Porque O Gendo Não Saiu Do Gol Então Bateu Muito Em Cima E Vem Bistofang G5 E Aquilo Essa Possa De Bola Não Pode Entregar Porque Pra Recuperar É Um Sacrifício Da Gente Vai Acabar O Primeiro Tempo 2 A Zero Tá E Fim Do Primeiro Tempo Mais Um 2 A Zero Por Enquanto Tá E O Kido Sentino Que Seria O Demonstrado Sentino Andou Por Causa Dos Chutes Dos Pinguins Imperiais X Cara Eles Até Erraram Um Pass Mas Tem Que Aproveitar Ainda O Gol do Break G5 Arrisato Do Afrodi Não Tem Como Defender Realmente Então Ainda Tá Realmente Complicadíssimo De Vencer Cara Eu Achei Que Eu Tinha Evoluído Um Time Com Um Nível Bom Para Conseguir Vencer Mas Não Teve Jeito Ainda Acabei Errando O Pass Aqui Atrás Queria Espalhar Um Pouco Mais O Time Deles Mas Não Deu Certo Vem Não Não Quase Que O Fidel Marca Aqui Uma Bobeira Eu Achei Que O Ender Era Para Vim E Defender Porque O Ender Quando Defende O Fidel Não Pode Pressionar Ele Ele Taca A Dessa Vez Eu Tentei O Passo Aqui Não Deu Certo Também Um Chute Desse É Só Para Gastar TP Não Serve Nem De Finalização Mesmo Para Marcar Gol Só Porque Ele Entregou No Pé Aqui Do Gander Acabei Finalizando Mas Sem Nenhuma Expectativa Né Chuva De Meteoros Do Sakuma Mais Uma Vez Avançando Parece Tem Dois Duas Versões Do Sakuma Aqui Foi Impressão Minha Se Não Me Engana Ele Tava Do Outro Lado Do Campo Não Tava Nem Aqui Tá E O Sakuma Nosso Ele Tem Flames Dua Ele Tá Conseguindo Então Questão De Nível Do Sakuma É Um Dos Personagem Que Tá Tranquilo Então Não Muito Longe De Alcançar O Bom Nível Com Os Demais Vamos Ver Se A Gente Consegue Também Né O Próximo Vídeo A Gente Fazer Essa Vitória Aí Pra Cima Do Team D É Realmente O Ganders Ele Não Chega Do Lado Né Para Dar Uma Força Deixa Eu Ver O TP De 66 Se Eu Tentar Aqui Recuperar Porque Ele Tem Risato Bloco Né Mas Mesmo Gastando A Gente Ia Torrar O TP Todo Aí Do Fudo É Mais Uma Vez A Gente É Derrotado Não Tem Como Recuperar A Bola Aqui E Mais Um 3 A Zero Vocês Viram Como Esse Time Ainda Tá Poderoso Esse Time Do Time D E É Isso Vou Aproveitar Que Eu Tô Fora Da Da Are Da Itália Nesse Save Que Acabei Pouco Essa Equipe Reforçar Mais Ainda Os Status Deles Pra A Gente Conseguir Vencer Esse Time Dos Favoritos Do Kageyama Mais Um Grande Desafio Que Apareceu Por Aqui Com O Inazuma Eleven Ultimate E Vamos Ter Que Treinar Novamente Nossa Equipe Pra Voltar E Voltar Mais Fortes Então É Isso Se Você Curtir Esse Vídeo Deixe Seu Like Se Inscreva No No Tchau Tchau